Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Chegou a semana que o torcedor do Atlético mais esperava na temporada. Pelo menos eu esperava com muito carinho que essa semana chegasse logo. Uma semana importante, uma semana relevante pra tudo que o Atlético almeja em 2022. A semana da estreia da Copa Libertadores. Você também tem campeonato brasileiro daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho tem campeonato brasileiro. Então se tu tá achando que a vida é um morango, irmão, a vida do Atlético vai começar a dificultar. O nível dos adversários vai começar a dificultar. Mas a gente pensou um quadro novo pra trazer antes de cada jogo. Verdades sinceras, tá ligado? Verdades sinceras. Aquela verdade que independente se vai agradar, se não vai agradar, a gente vai tentar trazer aqui pra falar da partida. Então eu quero que antes de você começar a ouvir as 10 verdades sinceras, você comente aqui embaixo qual a sua verdade sincera pro jogo. Qual é aquela opinião que você acha que ninguém vai comprar muito o seu barulho, mas você acredita cegamente, beleza? Então são 10 aqui. Antes disso eu vou pedir uns negócios pra vocês, tá ligado? Fazer aqueles velhos pedidos de Deixa like, se inscreve no canal, dá uma moralzinha, comenta pra ajudar no engajamento, vira membro. Pô, tem várias maneiras de ajudar o canal e eu conto com vocês. Tem a questão do aplauso aqui, do valeu, que ajuda demais também. Você pode deixar uma contribuição financeira. E também tem em relação aos nossos patrocinadores, KTO. KTO, tamo junto, muito obrigado. Muito obrigado pelos ganhos que você tá dando no final de semana, que tá ajudando muito a gente a pagar as contas também. E também a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. O link tá aqui na descrição. Mas vamos começar nossa lista, porque são 10, né? Então não é uma lista curta. Tem algumas verdades aqui que eu tenho certeza que vocês vão comprar o meu barulho. Outras não. Primeira delas. Confiamos em Bento, mas dá um cagacinho pelo fato dele ser tão jovem. Até ele deve estar sentindo esse cagacinho. É a primeira verdade. E eu acho que é por aí, mano. Eu acho que é por aí. E o torcedor do Atlético falar que não tá um pouquinho desconfiado do Bento, não é justo nem com o Bento, tá ligado? Porque, cara, o Bento tá recebendo uma chance, assim, de ouro que eu acho que nem ele esperava. Nem ele esperava. Quando começa a temporada, se você for perguntar lá pro Bento, poxa, Bento, você imagina ser titular do Atlético até o final de 2022? Não tava tão eminente, assim, essa saída do Santos, ele não esperava. Mas a chance caiu no colo dele e é assim que acontece na vida, né? Você tem que estar preparado quando a chance cai no seu colo. Eu acho que ele é um goleiro que amadureceu muito desde a primeira partida que ele disputou vestindo a camisa do Atlético na equipe principal, tá ligado? É natural, natural. O cara vai amadurecendo, o cara vai melhorando. Mas são 23 joguinhos. São poucos jogos que o Bento jogou com a camisa do Atlético nesse grupo principal, vestindo numa Libertadores, vestindo num campeonato brasileiro. Então é natural que em algum momento aconteça uma oscilação. O Santos falhou no passado. O Santos falhou no passado. É normal o que o Bento pode não entregar durante o jogo, tá ligado? Mas mesmo assim, é um goleiro maduro, é um goleiro que vem numa fase de crescimento, é um goleiro que joga melhor que o Santos com os pés, é um goleiro alto, é um goleiro que tem um índice de defesas difíceis muito importante, muito bom o índice de defesas difíceis do Bento, sabe? Então, toda a confiança do mundo. Mas aquele olhar, cara, será que esse moleque vai conseguir se autoafirmar mesmo? É uma expectativa, tá ligado? Só que é naquilo, né? Expectativa você tem chance de se frustrar um pouquinho, mas essa chance de a gente se frustrar com o Bento, acho muito pequena, mano. Acho muito pequena, vou ser sincero com vocês. Agora a gente vai falar, na verdade, de número 2, de outro piá da base, de outro piá do Caju, que acaba sendo o Kelvin, né, mano? O Kelvin é um jogador, assim, que eu tenho milhões de pontos contra o Kelvin. Não acho que o Kelvin seja esse lateral todo que a torcida do Atlético gosta de falar, que é um lateral talentoso, blá, 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 blá. Obviamente é talentoso, obviamente tem boas características, mas também tem muita coisa que deixa de desejar. Mas, a partir dessa crítica inicial, eu acho que ele merece ser o titular no começo da temporada, tá ligado? Porque, cara, assim, é um Kelvin que tá frequentando o time principal do Atlético desde 2019. Então, se a gente fala dos poucos jogos do Bento, a gente também tem que exaltar que o Kelvin tá aí há muito tempo. Em alguns momentos, realmente, já entregou. Em outros, não. Mas, em alguns momentos, já entregou, tá ligado? E eu acho que vai ser um voto de confiança muito importante no início de um trabalho que vai poder dar um respaldo interessante pra um jogador que, em vários momentos, sofreu por falta de confiança, tá ligado? Em vários momentos, o problema... O problema... Blá, 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 blá. Em vários momentos, o problema do Kelvin foi não confiar nele mesmo. Foi ser um jogador mais discreto, foi um jogador que forçou uma bola por não acreditar que ele consegue chegar na linha de fundo, que ele consegue uma jogada individual. É óbvio que é um Kelvin que precisa ser mais coletivo, é óbvio que é um Kelvin que precisa ser mais competitivo, mas... Pelo menos em segunda ordem, mano. Pelo menos nesse primeiro jogo em contra o Caracas, eu escalaria o Kelvin de titular. Vai que esse moleque engrena, mano. Vai que esse moleque engrena, tá ligado? E é o tipo de jogo que dá pra gente cogitar isso, tá ligado? Vai que esse moleque engrena. Ia ser maneirinho. Agora vamos pra terceira verdade sincera, mano. Espero que vocês estejam gostando do quadro novo. Zé Ivaldo é o substituto de Thiago Eliano. Thiago Eliano vai ficar um tempinho fora, infelizmente deu um azar ali na... em relação à lesão ali. Zé Ivaldo é o substituto, é o primeiro substituto por questão de hierarquia. Mas, porém, todavia, Halter e Fasson fariam melhor pra equipe neste momento. Por que eu acredito que Halter e Fasson fariam melhor pra equipe neste momento? Capacidade de saída de bola. Eu acho que são os zagueiros mais rápidos também, tá ligado? O Furlan, se eu não me engano, se eu tô dando o crédito pra pessoa errada, mas eu vi ele falando no Twitter. Falou que foi treinado até Halter e Zé Ivaldo juntos, sem o Pedro Henrique, o que eu acho interessantíssimo, levando em consideração a quantidade de zagueiro bom, zagueiro talentoso, zagueiro que sai bem pro jogo, zagueiro que protege bem a área que o Atlético tem. Então, tanto o Halter quanto o Fasson, acho que são dois zagueiros com muito potencial. Eu acho que agregariam mais ao lado do Pedro Henrique que o Zé Ivaldo. Acho que é ou o Zé Ivaldo ou o Pedro Henrique, que são zagueiros mais físicos, zagueiros mais rebatedores, bons no jogo aéreo. E o Halter e o Fasson, os zagueiros mais técnicos. O Nico poderia entrar nessa lista também, se tivesse bem fisicamente, um zagueiro mais técnico, sabe, ir pro jogo. Abner precisa de liberdade pra render. Avança, Abner, chega no fundo, vai pra dentro pra construir, ataca. Sem isso, é só mais um mesmo. Porque eu vejo muita gente criticando, tá ligado? Ah, mas o Abner não vem jogando bem, o Abner não vem sendo um jogador assim que vem agradando desde a Olimpíada. Mano, se o Abner tiver que fazer um terceiro zagueiro ali, cara, ele não vai ser esse jogador diferente que ele era. Porque como o Abner chegou e ganhou a moral da torcida do Atlético, atacando, construindo situações, sendo um cara que dá muita assistência, com facilidade, cria boas oportunidades, tá ligado? Então não adianta ficar prendendo, mano. Você tem dois volantes, deve jogar o Hugo Moura, que é um volante mais defensivo, já jogou até de zagueiro em outras situações. Prende ele, recua ele pra ser esse cara que joga entre os zagueiros. Deixa o Abner voar, deixa o Abner mais da frente, só tem a ganhar, mano. O Atlético só tem a ganhar. O ponto esquerdo, o Coelho, tem a ganhar. O Abner sempre potencializou os pontos que jogavam do lado dele. Carlos Eduardo chegou a jogar bem, você teve o Vitinho jogando muita bola, o Christian, que deve ser esse volante pelo lado esquerdo, gosta de jogar junto com o Abner. Então todo mundo sai ganhando com o Abner, com mais liberdade, é necessário. Alô, Valentim, hein? Aí você tem uma análise aqui que é interessante. Brian e Hugo podem virar titulares com a lesão dos concorrentes, se complementam muito bem. O que eu quero dizer com essa verdade? Cittadini fora, Eric fora, Matheus Fernandes fora, o Atlético tem menos concorrentes pra uma disputa de volância que já tem muitos concorrentes, tá ligado? O Hugo Moura, pra mim, pelo que mostrou até agora na temporada, é um cara que é titular. É um cara que já é titular, melhor dizendo. Aí você tem essa segunda vaga, que naturalmente seria pra um segundo volante. Esse segundo volante, ele pode ser ou o Brian Garcia ou o Christian. O Christian, desde a saída do Antônio Oliveira, ele vem numa fase pior e a tendência é que o Christian seja esse jogador ao lado do Hugo contra o Caracas. Eu gostaria de ver o Brian. Acho que faz sentido a entrada do Christian, até levando em consideração a hierarquia de elenco e tudo mais, acho que faz sentido. Mas eu gostaria de ver o Brian. E eu acho que se os dois jogassem juntos, tivessem uma boa sequência juntos, é aquela parada. Quando o Eric, quando o Cittadini, quando o Matheus voltasse, cara, todo mundo ia olhar e falar assim, puta, velho, esses moleques aqui, eles já tomaram a vaga, tá ligado? Porque são talentosos, se complementam muito bem, têm boa capacidade de pressão, defendem bem, saem rápido na transição. A quantidade de bola que o Hugo Moura e o Brian recuperaram, recuperaram, né, contra o América e foram bolas que acabaram gerando contra-ataque, foi um absurdo. Então, acho que se der a sequência para os dois, irmão, quando os outros voltarem, o Atlético já vai estar com a dupla titular definida, tá ligado? Vamos para mais uma. Marlos e Terence, juntos, é entretenimento. Acho que os dois entregam, é talento junto, tudo mais, mas não para todos os jogos, e nem para o jogo todo. Seguinte, vamos lá, mais uma vez. Muita gente veio e falou, Ah, Thiago, mas você não quer ver Marlos e Terence juntos, você está viajando, os dois são muito titulares. São dois jogadoraços, são dois jogadoraços, são duas referências técnicas do time. Mas, para ver Marlos e Terence juntos, o que tem que acontecer? Levando em consideração que a gente jogue no 4-2-3-1. Um tem que jogar pelo lado. E quando um joga pelo lado, ele tem mais obrigação defensiva. E eu não quero botar nem Marlos, nem Terence para ficar correndo atrás de lateral, senão vai desgastar o cara e o cara vai chegar lá no final da temporada extremamente exausto. Está ligado? Extremamente exausto. Então, para mim, é ou Marlos ou Terence. Ah, o Atlético está ganhando, o Atlético está bem na partida, o Atlético precisa de mais um gol, pode jogar os dois juntos. Aí é um contexto muito específico dentro dos 90 minutos. Está ligado? mas no mundo ideal é um ou é outro. Mas na verdade, estamos acabando. Coelho é o mais pronto para desequilibrar fisicamente, tecnicamente. É um cara que vem num momento muito bom. Está ligado? É um cara que já mostrou contra o América que está jogando muita bola. Está jogando muita, muita, muita bola. É um jogador assim que finaliza, vai até o fundo, tem drible, tem velocidade, explora bem profundidade, pode vir jogar mais para dentro como se fosse um meia, está ligado? Incomoda o lateral dos caras o tempo todo. Vocês vão ver na análise do Caracas como o lateral direito dos caras também é um ponto fraco, então vai sofrer com esse nosso ponto esquerdo. Valeu? Acho que o Coelho está bem pronto para ser o fator desequilibrante do Atlético. Numa finalização de média distância, numa jogada individual, entrando na área. Muita expectativa para uma grande atuação de Tommy Coelho como foi contra o América. Agora falando de centro avança, os dois devem jogar juntos. A informação trazida pela Monique Villela, inclusive sigam lá o canal da Monique Villela que vem ajudando demais. Todo mundo que está em volta do Atlético a Monique ajuda, porque traz informação para a gente, comentar sobre, traz informação para o torcedor e a Monique fazendo um grande trabalho. Cirino, 60% ajuda mais que o Pablo, 60%. O Pablo precisa estar muito melhor fisicamente para entregar o que o Cirino entrega de compatibilidade equipe, de capacidade de disputa, de capacidade de movimentação, de finalização. Eu acho que o Cirino é um jogador melhor. O Pablo depende mais da parte física dele, tá ligado? Alberto vai finalmente ter condições de voar, mas já chega pressionado. Isso é até algo que o Alberto deve se lamentar muito, tá ligado? como ele chega num momento de, cara, agora é meu momento, mano, agora eu vou ter meu elenco todo, desde a temporada passada eu quero ter um elenco bem fisicamente, com melhores opções, com banco de reservas competitivo, e quando chega esse momento ele já está muito pressionado, ele já é um alvo da torcida, então ele vai ter que dar uma resposta imediata, levando em consideração a pressão que já existe e não é pouca, tá ligado? Aí vamos lá para terminar as últimas duas, a última mais importante, mano, disparado, Vitor Bueno e Romulo podem surpreender vindo do banco como reservas muito úteis, são dois jogadores que eu aposto assim para a temporada como um todo, tá ligado? O Vitor Bueno sendo uma espécie de coringa, um jogador que pode jogar vindo de trás, um jogador que pode jogar pelos lados, sendo esse armador ou até mesmo mais à frente, como segundo ou até mesmo como um atacante, acho que esse é o grande diferencial do Vitor Bueno que bate bem de média distância, é um cara bem associativo, então transforma o jogo coletivo do Atlético no jogo potencializado e o Romulo por tudo que a gente viu no Campeonato Paranense, capacidade de fazer gols, talentoso, o moleque é muito bom jogador, acho que vai ser a grande revelação do Atlético na temporada e são duas opções, né, para a segunda etapa, putz, velho, 0x0 contra o Caracas, Caracas dificultando nossa vida, bota os dois, pô, tira o Pablo e bota o Romulo para dar mais volume na área, mais presença de área, tira o Cirino e bota o Vitor Bueno, tira o Christian e bota o Vitor Bueno chegando de trás, faz um 4-1-4-1, muito importante saber que o Atlético tem opções, pode ter plano A, pode ter plano B, pode ter plano C, e para terminar, uma verdade que eu acho importantíssima a gente falar é essa aqui, o Atlético precisa abrir o placar, por que o Atlético precisa abrir o placar? Porque um dos principais defeitos do time, do Valentim, é como o time se abate depois de tomar o gol, foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Cochê, foi assim em vários outros jogos, o Atlético toma o gol, ele tem um momentinho ali muito, muito difícil ao longo das partidas, pode até reagir, mas tem 10, 15 minutos assim que o time demora a absorver esse gol e ter capacidade de reação, tá ligado? Então, são 10 verdades que eu trago sobre o jogo, quero saber se vocês gostaram do quadro, se eu continuo fazendo, então comenta aqui, me agradecer a KTO e a Evolução Pisos que são nossas parceiras, e estamos juntos, forte abraço, é nóis!